Fala galera testada e aprovada, olha galera, a prosperidade aqui ó, a prosperidade, cheiro de prosperidade, eita tá madurinho, 100%, esse aqui tá bom, daqui é só a prosperidade, só ouro, pra quem gosta do sítio, quem gosta do movimento, ó, cajuzinho, eita que cor mais linda, que bonito é aquele ali ó, ó, chama de bananão, o pessoal do sítio chama, esses cajus grandão, nós chamamos de bananão né, eita que bananão, e o sítiozinho é só ouro, aquilo ali é a casinha do cachorro ó, mas eu não crie cachorro, eu só crie bibi, o que é meu peito, mas mesmo assim ele tá solto, Virou maloqueira agora, eita, olha que beleza, é gato bandido, cara, essas mangas, elas são muito gostosas moço, nossa, e eu tirando do pé assim, aí é que vai ficar bom, aí é que vai ser só ouro, Olha, essas daqui são muito gostosas moço, deixa aqui no grau, tô ajuntando, olha, tá madurinha moço, eu não tava nem percebendo, vim perceber agora que vim fazer o vídeo, olha o outro, eita tá quase boa, mas essa daqui tá boa, olha, Eita, que beleza, olha isso né, 100%, olha isso né, 100%, galera, agora aqui só degustar, é no meu sítio moço, olha que beleza, 100%, 100%, não tem para aí não, pode tomar uma aqui, acolá com um bicho desse, só ouro, agora vou chupar essas mangas, Hoje eu fui lá na cidade, fiz um orçamento, deu mais de mil reais as coisas, é, da ajuda lá do rancho do meu tio, do tio Fidelis, Graças a Deus o pessoal ajudou aí, o pessoal adotou a causa e ajudou, e deu tudo certo, já fiz as compras já, do material, a compra já fiz, Cimento, telha, umas madeirinhas show de bola, e agora logo logo vamos fazer a reforma, é, do rancho, vocês vão ver o vídeo show de bola, Dá tudo certo, graças a Deus primeiramente, e a ajuda do pessoal que, que ajudou, galera testada e aprovada, Teve uns anjos que ajudaram por fora aí, uns anjos que Deus mandou, penso numa galera 100%, desde já muito obrigado a todos, galera testada e aprovada, Tamo junto, show de bola! Galerinha, show de bola, despedindo vocês com essa linda imagem da lua, moço, olha, só o ouro, a lua é linda demais daqui de onde eu moro, moço, É que é muito longe o zoom, aí ela fica tremendo, tô usando um monóculo, cara, é, mas que lindeza, cara, Nossa senhora, é lindo demais, valeu galera, espero que tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, Que tem bastante gente que, que vê meus vídeos e não é inscrito, se inscreva aí, moço, custa nada não, Tamo junto, fiquem com Deus, meus amigos!